veio a brilhantar o nosso evento. Convido agora para fazer uso da tribuna o deputado Simplício Araújo, que é do PPS do Maranhão. Senhora Presidente, senhoras e senhores convidados, magistrados aqui presentes, nossa mesa, gostaria de pedir licença a todos vocês para saudar todos na pessoa do companheiro Gervásio Protássio Júnior, que é o presidente da Associação dos Magistrados lá do meu estado, Maranhão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Constituição brasileira prevê, entre os direitos da cidadania, o livre acesso à justiça e, entre os preceitos do Poder Judiciário, prerrogativas para garantir a independência da magistratura. Não é causal a presença simultânea de tais dispositivos em nossa Carta Magna. Eles ali estão porque se completam, porque juntos constituem um dos pilares do regime democrático. Defender os juízes foi sempre a ideia maior a impulsionar as atividades da Associação dos Magistrados Brasileiros, que ora homenageamos pelo transcurso dos seus 64 anos de existência. E, ao fazê-lo, além de atender à natural preocupação corporativa, a entidade agiu também, consequentemente, em defesa da sociedade e do Estado de Direito. São históricas as conquistas da AMB nesse sentido. Nos já distantes anos 50, ainda uma entidade constituída há pouco tempo, lutou pela modernização do processo eleitoral, para garantir a lisura dos pleitos e a legitimidade dos eleitos. enfrentou com dignidade o regime de exceção, destacando-se, em 1979, nas manifestações críticas à proposta de mudanças da legislação que objetivava controlar os atos do judiciário. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, a AMB pugnou pela independência dos poderes e pelos direitos e garantias do cidadão. Mais tarde, participou ativamente do encaminhamento das reformas do Judiciário e da Previdência. Essa entidade, firme e atuante, reúne hoje 36 associações regionais, congregando cerca de 14 mil juízes. Deles, o que o país espera e tem recebido é exatamente a independência garantida pelas prorrogativas constitucionais e pelo olhar atento de sua associação representativa. O meu partido, o PPS, que tem como objetivo permanente a ampliação da democracia e a valorização da cidadania, defende o amplo acesso à justiça, assegurado por um judiciário forte e independente. Saúdamos, portanto, a Associação dos Magistrados Brasileiros, cuja postura tem coincidido em regra com a busca de uma sociedade efetivamente melhor. Muito obrigado. Aplausos